Palmas mais estilosos do Brasil! Hoje estamos aqui para falar sobre as tendências masculinas para o verão de 2018 O que será que vai bombar nos próximos meses? Mas antes de começar, deixa eu explicar para vocês que talvez a qualidade do som ou da imagem não esteja tão bom quanto antes Porque era para ter voltado para o trio, aconteceu um imprevisto, então eu estou sem matriar a fotografia de gravação Estamos aqui no improviso, se vocês pudessem ver como é que está o fundo, se não fazem ideia Mas deixa isso para lá e espero que a gente consiga aqui assistir esse vídeo juntos e ficar por dentro do que realmente vai estar bombando na moda masculina no verão de 2018 Vem comigo, companheira! A primeira tendência que eu vou separar para vocês é da logomania E eu acho que é uma logomania ostentação porque aquelas marcas enormes ficam em evidência Aquela estampa do logo, eu não sabia logo, é um nome bregado para uma logomarca e o símbolo que representa a marca Por um lado, pode ser muito cafona porque se você não tem nitidade da marca, você está querendo usar simplesmente porque a marca é legal, maneira, todo mundo conhece, acha da hora E aí você vai lá em prova e veste e sai vestindo e fica bem esquisito, né? Porque você quer mostrar que tem estilo, simplesmente vou vestir uma coisa que talvez não tenha tanto a ver com você Por outro lado, quem se identifica, curte o estilo, curte a marca, então vai estar bem porque ele vai estar casando, aliando o estilo da marca com o estilo pessoal E vale a pena estar investindo na logomania, mas de antemão é polêmico, pode ficar muito cafona, pode ficar muito legal Outra tendência bem bacana para esse verão e para uma velha também que acabou de começar é usar o light jeans Ou seja, o jeans dessa cor mais clara que eu estou usando aqui agora E para essa época de temperadura mais quente, alguns momentos a gente precisa se arrumar mais Mas ninguém vai usar uma etiqueta de couro em pleno verão, não é verdade? Então a alternativa para você fazer sobreposições e para aquela situação que você precisa estar mais arrumado É usar uma jaqueta jeans ou usar uma sobreposição dessa forma Porque aí o jeans, claro, vai dar um toque aí de verandês, vamos por assim, do seu look O mesmo vale para as calças, se você quer estar mais espojado e mais atual Coloca uma calça jeans clara com rasgos na altura do joelho Fica muito da hora e você está pronto para dar o seu rolê Uma aposta que vai muito forte e que aconteceu na última São Paulo Pest Week É o look all white E quer dizer o quê? Que você vai se vestir como médico, como pai de santo? Não, segura a onda aí Você tem que saber brincar com o branco na composição para não ficar caricato É um pouco difícil, mas acertando fica muito estiloso E aí você pode, na hora de usar acessórios e vestir na cor marrom, na cor bege Então os terrosos, de modo geral, combinam muito bem para quebrar essa monotonia do branco E que venhamos e convenhamos, o branco é a cor do verão, não tem para onde correr É uma peça que mesmo que você não invista no look todo branco Mas sei lá, se você está com camiseta branca e o tenis branco Mesmo que você tenha uma calça jeans aí no meio para finalizar Não tem problema, mas traz o branco com o teu visual Vai ficar muito estiloso, bem atual Falando em cores, outra boa aposta para essa primavera e verão É usar os tons de pastéis Esses tons de pastéis são cores bem conhecidas pela gente Como o azul bebê, o rosa mais claro, o amarelo, o bege clarinho Então essa combinação de várias cores em tons de pastéis fica muito legal Ao mesmo tempo você pode estar simplesmente colocando uma peça em tom pastel Não precisa se vestir todo nesse estilo Então pode ser um boné, pode ser um lenço Isso pode ser algo aí do teu visual ter esse toque, que dê essa diferenciada Outra tendência muito bacana é vestir nas camisas tropicais E as camisas são, antes de tudo, uma ótima forma de você brincar entre o formal e o esportivo Por quê? Você vai estar mais arrumado quando você está com a camisa curta, né? A camisa sem manga, ou melhor, de manga curta E aí você vai já estar num pezinho ali dentro do social Mas se você veste uma calça jogger, uma calça mais esportiva Se você coloca um sapato mais esportivo Já quebra completamente essa lógica do social Então esse é o grande lance Porque você vai poder usar a camisa tropical Dependendo da estampa, inclusive Numa situação mais formal, numa situação do dia a dia Como também você pode usar a camisa tropical numa festa Porque ela é a estampa mais descolada em um momento mais descontraído Então a track paint é a calça do momento Essa calça é super esportiva Todo estilo dela é esperado na esportiva Então o material, o caimento Quando tem estampa, também tem essa pegada esportiva Então vale super a pena Até porque o esporte wear nunca teve tão em alta Então agora é o momento de você realmente brincar De usar, de pegar esse track paint E querer misturar com outros estilos Seja indo para o mais social Seja usando para essa camisa Que eu falei agora há pouco tropical Ou uma camisa jeans Enfim, a hora de brincar é agora E a moda nunca teve tão, como posso falar Democrática nesse aspecto De se vestir com peças diferentes Que antigamente a gente jamais misturaria Uma tendência que para alguns é duvidosa Para outros, entanto É o cordão para óculos Eu particularmente acho muito bacana Porque resgata essa coisa ao old school De uma época que era a cordinha para segurar o óculos Mas que hoje é repaginado Então ele aparece com um material mais sofisticado Aparece de uma maneira mais, em alguns casos, discreta Às vezes com a estampa do momento Então, sei lá, com a estampa militar Com a estampa étnica Enfim A estampa camuflada, né Que se inspira no militar É uma estampa que saiu agora do inverno E permaneceu pro verão Isso é muito bacana Porque a gente consegue, né Utilizar, aí de repente A mesma peça que estava usando há alguns meses atrás Agora pro verão E nesse caso Dá preferência para aquela estampa camuflada mais aberta Com a cor mais desviva Aquele verde mais intenso E também não precisa ser toda estampada Pode ser apenas um detalhe da peça Por exemplo, um bolso estampado Uma manga Uma parte da manga estampada A barra da camiseta estampada Então, se liga Porque você vai poder usar a estampa camuflada como nunca E como diferencial pro teu visual Sem precisar usar tanto, se você preferir Bem, essas foram as oito tendências masculinas Para você procurar aí realmente o que tem a ver contigo E apostar pra esse verão Lembra que você não precisa concordar E achar tudo maravilhoso Você tem que ver o que tem mais a ver com você Pra poder também incorporar aquilo E estar aberto a experimentar Você pode achar alguma tendência estranha no primeiro momento Mas de repente você experimenta Aí vê que de um jeito ou de outro Pode ficar mais bacana com você E aquele look que você imagina Que nunca usaria ficar da hora Ou não, né? Ficar terrível mesmo E você é falar Não, eu não vou aderir a essa onda aí Então, se você gostou desse vídeo Deixa seu like por aqui Dá muita força pro canal Não sai desse vídeo Deixar o seu gostei por aqui E se você é novo aqui no canal Vem ser também um homem que se cuida Se inscreve no canal E sempre tem vídeos novos toda semana Tá legal? É isso Vejo você no próximo vídeo